FALANDO EM UTOPIA Falando em utopia, eu vou cantar uma distopia aqui pra vocês Já parou pra imaginar o futuro? Aqui uns anos Eu entrei numa brisa aqui, ó Eram lá pelos anos 3000 E o mundo era mais ou menos aquilo Que Nostradamus previu O ser humano frio, num andar robótico Um olhar vazio, um mundo caótico E a gente assim, como se tivesse tudo ótimo Cada vez mais próximo do fim e mais distante do próximo Na era da cibernética, a tristeza era uma doença E a alegria era uma droga sintética Eu vi a manipulação genética, defini antes de nascer O nosso ser, a nossa estética Humanidade cética, desafiando a ética Como se não passássemos de uma vera fórmula aritmética Vi religiões criando pânico Rituais satânicos A criação de outros estados islâmicos Homens mecânicos com chips em seus abdômen Até pareciam, mas não agiam como homens Vi carros voadores guiados por GPS A extinção de milhares de outras espécies Vi cidades sendo engolidas pelos mares Com o desaparecimento das calotas polares Vi guerras sendo travadas por todos os lugares Vi a criação de novas armas nucleares Eles vi o fim da Amazônia O Brasil vira colônia O planeta Terra era a própria Babilônia Quanto tempo mais Até perceber E se alguém pudesse me ouvir Se eles pudessem ver o que eu vi Será que assim eles iriam entender? O sonho da conquista do espaço perdeu a graça Conquistamos outros planetas Escravizamos outras raças Eu vi câmeras até no céu O verdadeiro Big Brother Como descrito por George Orwell As crianças já não aprendiam mais nomes como Hamlet Eram ensinadas por smartphones e tablets Não existiam mais poesias ou livros E a vida social foi substituída por aplicativos Seguimos a natureza fria da profecia maquiavélica E a maior indústria do mundo continuava sendo a bélica Ah, quanta arrogância Em nome do progresso Assassinamos Deus Com a faca fiada da ganância Então me diga Quem nos guia? O amor ou o ego? A placa que dizia siga? Ou a gente é que estava cego? Perdemos a essência daquilo que nos faz humanos O dinheiro e a tecnologia nos tornou insanos Como foi que a gente perdeu as rédeas do mundo? Como a gente pôde deixar esse buraco ficar tão fundo? Como? Podem chamar isso de evolução Se os prédios crescem Mas o amor não Meu Deus Eu me imploro Se isso for o futuro então Nos jogue logo um meteoro Pra acabar com este sofrimento Pois eu tenho um mau pressentimento Que isso não foi um sonho Mais uma viagem pelo tempo Quanto tempo mais? Até perceber E se alguém pudesse me ouvir E se alguém pudesse me ouvir Se eles pudessem ver o que eu vi Será que assim eles iriam entender? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Fala rapaziada meu nome é Fábio Brasa Rapper E acabei de fazer um show aqui no Florian Deixa eu mostrar pros moleques como fazer os rap chiques entre plex e cliques Com os cliques e cliques Aperte o leque Que eu quero gravar minha...